Rankeando todos os stands da parte 3 de Jojo A parte 3 de Jojo tem bastante stands Apresentou com maestria esse novo conceito de poderes em Jojo Pois é, agora é bom a gente fazer isso né? Já rankeamos tanta coisa, por que não rankear todos os stands de uma parte E a gente descobre qual o stand mais poderoso dessa parte Então o vídeo de hoje é rankeando todos os stands da parte 3 Mas antes disso, deixa o seu protocolo lis Like, inscrição e sininho Deixa o orauraura nesse like Quando você deixa o protocolo lis, você ajuda a espalhar a cultura de Jojo por esse Brasilzão Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos Eu quero que você já comente aí Na sua opinião, qual que é o stand mais forte da parte 3? Tá vendo essas pessoas aí na tela? São os membros do canal Pessoas incríveis que ajudam esse canal a sobreviver e tem acesso ao grupo no WhatsApp Bom, o stand mais forte é bem óbvio Mas vocês não vão acreditar em qual que é o segundo mais forte Fica até o final pra você descobrir qual é Meu nome é Otávio Reis E meus inimigos choram com o fato de eu ainda estar fazendo vídeo E você tá no canal Jojo 99 Bom, não tem nada que a gente possa dizer do stand da Holly A gente só sabe que ele seria algo próximo do stand do Joseph Olhando pelas ervas daninhas que são mostradas nas costas da Holly Ele não possui status Então com certeza é o stand mais fraco da parte 3 O Tenor Sex é simplesmente um stand que cria ilusões Ele pode alterar o ambiente Deixando uma simples casa se tornar um grande labirinto E mesmo assim foi derrotado por um cachorro com um olfato bom Parabéns Inútil O Kinum é o stand do Oingo E permite o usuário trocar a aparência do rosto E literalmente só do rosto Dá nem pra se disfarçar de mulher E pagar mais barato na boate Só se você colocar uns peitões falsos Então é mais prejuízo do que lucro E ainda assim, é um stand extremamente fraco Toffee é o stand do Oingo Até que esse stand não é de todo ruim Sua habilidade de prever o futuro seria muito boa Mas as suas previsões são rasas Além de muito mal desenhadas Tornando elas sujeitas a interpretações Que quase sempre estão erradas Bastê Bastê é basicamente um stand que são tomadas Apenas isso, tomadas Sinceramente, Araki A única forma desse stand ser minimamente mortal É se você considerar que alguém vai ser muito burro De colocar a mão em uma tomada no meio do deserto A habilidade do Osiris de coletar almas Até parece intimidador e poderosa à primeira vista Mas ele só pode fazer isso sob a condição de que a pessoa tenha perdido uma aposta O que faz com que essa habilidade dependa muito mais da habilidade do usuário Do que realmente do stand Por isso, ele vai ficar nessa posição bem baixa da lista O Atom do Telus Darby Assim como o stand do seu irmão Daniel com Osiris Esse stand só consegue fazer algo de útil Se o usuário ganhar de alguém em um jogo A única coisa que torna ele melhor Que o stand do seu irmão É que ele permite que o usuário Seja um metaforando ambulante Podendo detectar mentiras Cujo resposta possa ser sim ou não Ele também faz seu usuário O há de maneira muito estilosa Ponto pra você, Atom O stand do Jonathan A existência desse stand Como um todo Já não faz muito sentido Ele é do mesmo tipo do Hermit Purple Com a diferença De que ele pode gerar imagens espirituais Sem quebrar uma câmera Totalmente stonks Não tem nada além disso Que a gente possa saber sobre esse stand Mas já dá pra imaginar Que ele é bem fraquinho também Eu me imagino que vocês estejam estranhando Por esse stand ser de um Joe Bro E principalmente por ser o stand de Joseph Joestar Mas tirando os olhos de fã E analisando friamente Esse stand é limitado pra funções Tipo, bem específicas Como criar mapas Controlar tecnologia E gerar imagens Depois de quebrar câmeras absurdamente caras Algo nada econômico, por sinal A única coisa que deixa esse stand considerável forte É quando o Joseph usa o Ramon através dele Fora isso Ele é bem fraquinho A Imperatriz Esse é um stand que é tipo político Ganha força parasitando Quando uma pequena gota do sangue de sua usuária Cai em sua vítima O seu stand começa a evoluir Absorvendo sua vítima Até ficar forte o suficiente para matá-la Com suas próprias mãos Esse stand não é exatamente tão fraco Mas seu desenvolvimento é bem lento O que permite a sua vítima Tempo bastante pra arranjar alguma forma De se livrar dessa peste negra 2.0 Lovers Esse stand é um insetinho bem nojento Que se aloja no cérebro da vítima Ele pode até ser usado de alguma forma Que seja letal Mas no final das contas Ainda é um insetinho bem nojento O nível de poder do Ebony Devil Depende do nível de ódio Que o usuário dá dentro de si Ao atacá-lo Sendo assim Se ele for atacado por um hipster Ou sei lá Um pacifista O seu stand vai ser completamente inutilizado Óbvio que ele possui um potencial gigantesco Mas ainda assim Não é nada exponencial O que não impediu ele de ser extremamente difícil de vencer No Heritage for the Future Yellow Temperance O stand amoeba É muito poderoso por não ter uma fraqueza assumida Ele é basicamente uma versão melhor do que num Apesar de parecer muito forte Os status desse stand Não nos mostram uma quantidade muito grande de força ou velocidade Então seria muito difícil pra qualquer stand minimamente veloz Passar por sua defesa Ainda assim É um stand bem poderoso O Dark Blue Moon é até que bem poderoso Ele é capaz de lançar suas escamas como lâminas afiadas Pode gerar turbilhões de água E tem a capacidade de controlar e gerar cracas Além do usuário respirar até 5 minutos embaixo da água Não é exatamente um stand fraco Mas não é um stand muito forte É bem medianozinho O stand justiça da Enia Também conhecido como Exu Caveirinha É capaz de gerar uma neblina ilusória Essa neblina também pode controlar o corpo de suas vítimas Através de suas feridas Esse stand é bem poderoso Mas ele foi derrotado por uma mísera tragada do Star Platinum Completamente decepcionante Roda da Fortuna Também conhecido como Stand Relâmpago Marquinhos Eu nem preciso explicar, né? É só ele sair atropelando todo mundo pela frente Não tem nem conversa Bom, uma vez por semana A gente vai dedicar um tempinho aqui no Jojo 99 A ajudar alguém Uma causa E hoje a gente vai falar da Isabel A Isa que ainda é uma criança E é portadora de uma doença rara Conhecida como atrofia muscular cerebral Ela tem o tipo 1 da doença Ela ganhou na justiça Direito ao medicamento Zolgensma Que é um medicamento muito caro Na verdade O medicamento mais caro do mundo Mas apesar disso tudo É necessário arrecadar o valor Para o custeio da aplicação desse medicamento Que é um pouco complexo E também Para o tratamento pós-medicação Para isso é necessário arrecadar 150 mil reais Eu sei É um valor bem alto Mas A gente pode ajudar com o que a gente pode Só aqui no canal Nós temos 115 mil pessoas Se cada um de nós desse 20 reais E essa é demais E a gente podia ajudar essa garotinha O rosto está censurado Porque o Youtube não permite A exposição de crianças assim nos vídeos A Isa pessoal está nessa luta pela vida Vamos ajudar ela a ter uma qualidade de vida E uma infância feliz e saudável Se vocês puderem Por favor ajude nessa O link da vaquinha E do Insta da Isa Para você ver que A história realmente É verídica Então ambos na descrição desse vídeo Se vocês conhecem uma história assim Pode mandar no meu Instagram Arroba Otto Anisong O stand julgamento tem um poder bem esquisito Ele pode materializar os desejos das pessoas Através da energia emocional Para criar uma versão deturpada Do que a pessoa pediu Pelo menos eu acho que é isso Sei lá Bicho estranho do cacete É um stand consideravelmente forte Tanto pela habilidade Quanto por sua força física Capaz de rivalizar frente a frente Contra o stand do Avdon A Imperatriz tem como habilidade principal Assimilar qualquer minério E mudar sua forma De acordo com sua vontade É uma habilidade simples Mas muito poderosa Principalmente quando o seu stand Está próximo do seu usuário Ficando 10 vezes mais forte A Força de Forever O macaco Já tem bem o seu nome Não tem? A Força Eu preciso dizer mais alguma coisa Uma pena que seu usuário É literalmente um primata Senão ele poderia estar Em uma posição melhor Nesse ranking Death 13 O stand daquele bebê demoníaco Pode invadir seus sonhos E tudo que ele fizer com você Durante o sonho Vai acontecer na vida real É um stand muito poderoso A gente não pode ser injusto Uma pena Que se a vítima tiver insônia Ele não serve pra nada Gab é com certeza Um dos stands mais poderosos Que apareceram no Egito Esse stand se manifesta Como um corpo d'água Extremamente veloz E capaz de decapitar E desmembrar suas vítimas E um pescar de olhos Sem esforço nenhum Não há o que discutir Quanto a sua posição Ele deixou todos os Crusaders Se borrando de medo No meio do deserto Enquanto seu usuário Estava tomando um chazinho A uns 5 km de distância 7. O stand de Alice Tem a habilidade que consiste Em rejuvenescer sua vítima Baseada no tempo Em que a vítima Fica em cima da sua sombra Bom, esse stand Apesar de ter um poder Bastante poderoso Não foi capaz De proteger seu usuário Do Jotarinho porradeiro Então Não seria capaz De proteger seu usuário Contra outros stands Mais ameaçadores O Imperador Por esse stand ser um revólver Que dispara balas Mais rápidas Que o Silver Chariot E que seu usuário Pode controlar livremente O trajeto das balas Não seria difícil De colocá-las Em sexto ou sétimo lugar Mas o Hall Horse É tão frouxo Que nem dá pra saber Se esse stand é fraco Ou se o usuário Que é muito medroso A Torre de Cinzas De Greyfly Com certeza É um dos stands Mais poderosos De Stardust Crusaders Ele foi capaz De desviar dos golpes Do Star Platinum Como se estivesse Brincando de dançar salsa Desviou do Emerald Splash Sem a menor dificuldade Além de ter esse ferrão Extremamente grande E nojento Que sai da sua boca Anubis O stand do cachorro louco Além de ser Extremamente rápido E preciso Dando trabalho Até pro Silver Chariot Ele pode atravessar Qualquer objeto E cortar apenas O que ele quer cortar E além disso Pode possuir Qualquer pessoa Que tocar em sua espada E memorizar qualquer golpe Ou estratégia Que for usada Contra ele O que torna impossível De derrotá-lo duas vezes Da mesma forma Esse stand Deu muito Mas muito trabalho Pro Jotaro e o Polnareff O que já é o suficiente Pra percebemos Que ele solaria Sem muita dificuldade Todos que foram citados Até agora O The Sun O The Sun Ou o Sol Ele é literalmente O Sol Eu não preciso dizer Mais nada O cara tem o poder De soltar uns Meteoros Muito louco O enforcado O stand De Jay Gile Pode atacar Através dos espelhos E pode ir De um reflexo Ao outro Na velocidade Da luz Ele só pode ser atacado Durante seu período De transição De um reflexo Pra outro Há uma desvantagem Por só poder atacar alguém Se essa pessoa Estiver vendo Seu próprio reflexo Mas considerando Que ele usou O olho de uma criança Pra atacar O que não falta É reflexo Nesse mundo O louco O stand Do cachorro louco 2.0 Tem como habilidade Que consiste Em controlar a areia O que permite Que seu usuário Crie réplicas Quase perfeitas De quem ele quiser E óbvio O poder destrutivo De areia Na quantidade Que ele consegue Produzir É inimaginável Horus O stand Do periquito Da parte 3 Tem como habilidade Principal Criar gelo Podendo gerar Estacas de gelo E lançá-la em suas vítimas Ou blocos Enormes de gelo Pra sei lá Amassar aquela latinha De coca cola Que você não sabe Onde enfiar Se você Assim como eu Se cagou de medo Na luta dele Contra o Iggy Entende perfeitamente O porquê De ele estar Nessa posição O Hyalophant Green O stand Do nosso querido Cherry Boy Bem, eu nem preciso Detalhar muito As habilidades dele É um stand Logo alcance Tem o Emerald Splash Tem até o poder De possuir as pessoas Esse é um stand Muito forte E ele tem Uma versatilidade enorme Se ele der um certo trabalho Até mesmo Pro Star Platinum Ele com certeza Está entre os 10 stands Mais fortes De Stardust Crusaders Seguindo a linha Do Hyalophant Green Não vou me aprofundar Muito Em um stand Que a maioria De vocês conhece Ele é super rápido Consideravelmente forte Fica ainda mais veloz Quando remove sua armadura Tirando múltiplas imagens De si mesmo De tanta velocidade Além de poder lançar Sua espada Com uma enorme precisão Em situações emergenciais O Mago Vermelho Ou Magician Head O stand Chiquinho Gavião É extremamente poderoso Podendo gerar E controlar fogo Livremente E ainda de bônus Tem um radar térmico Esse stand Bateu de frente Com o Star Platinum Repetindo Com o Star Platinum Com toda a certeza Um stand Com esse tipo de feito Merece estar Nessa exata posição No ranking A habilidade principal Do Krim Consiste em engolir Seu usuário E a si mesmo Criando uma esfera De vácuo Que devora Tudo que estiver Em seu caminho Esse stand Possui algumas Desvantagens Principalmente Por seu usuário Ficar completamente cego Após ser engolido O que limita Seus movimentos De certa forma Mas ele foi capaz De deixar o Polnareff E o Yig Com a bunda ardendo De tanto medo Então com toda a certeza Ele merece O segundo lugar Como o stand Mais forte De Stardust Crusaders E aqui Nós temos um empate Técnico Na primeira posição Finalmente Em primeiro lugar Dessa lista Esses dois stands Que compartilham Dos mesmos atributos Ambos São extremamente rápidos Extremamente velozes E acima de tudo Ambos podem parar o tempo Sendo justo com vocês Não dá pra colocar Um em cima do outro E isso ficou meio gay Apesar das dificuldades Star Platinum Se mostrou Fisicamente superior Ao final da luta Porém Jill se mostrou superior Ao ser capaz De parar o tempo Por 11 segundos É realmente impossível Dizer quem é Definitivamente superior Ao outro Por isso Ambos dividem O primeiro lugar Desse ranking Oh Jotaro Por favor Me responda Onde eu posso Comprar camiseta De Jojo Lá no Nonde Você acha No Nonde No Nonde Interessa Mas agora Falando sério Com você O melhor lugar Pra comprar Suas camisetas De Jojo É na Que camisa bizarra Olha só Essa camisa Que linda E se você Não comprar a camisa É Na sua cara Bom Depois desse ranqueamento Eu aposto Que você deve estar No mínimo inscrito Nesse canal Se você não tiver inscrito Se inscreve logo Se você não quer se inscrever Provavelmente você é corno Serre o seu chifre E aí pessoal Que outros vídeos De ranqueamento Vocês gostariam Que eu fizessem Eu agradeço a vocês Por estarem aqui comigo Vocês são massa Quando você vê alguém Me ofendendo Ou me xingando Fala chora mais E Não fumem maconha